Olá, muito bom dia pra você, muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas. Ô, Gegê, bota aquele sobe-som bacana, aquele sobe-som, aquela energia positiva pra gente começar o dia de hoje, essa quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. Isso! É, meu amigo, quero dar o meu bom dia especial pra você. Que esta quinta-feira seja uma quinta-feira maravilhosa, cheia de energia, cheia de coisas boas pra você. E eu, desde já, quero mandar aí boas vibrações pra você. Que Deus abençoe você e sua família. Vamos começar o dia com o pé direito, meu amigo. Ó, você tá vendo aí, Manaus amanhece com o dia nublado, né? Ah, o sol aí tá começando a aparecer, temperatura de momento é 25 graus, tempo bom, hein? Tempo bom nessa manhã de quinta-feira, né? Mas a previsão diz que o céu vai ficar nublado, mas com previsão de sol ainda na manhã de hoje. Tem aumento de nuvens, mas pancadas de chuva à tarde e à noite. Então se prepara, meu amigo, pega o seu guarda-chuva, pega a sua capinha, coloca na bolsa e vai prevenido, hein? Vai pro trabalho prevenido, vai pro seu compromisso prevenido. Agora que são 6 horas e 2 minutos, você toma um café gostoso com a gente com muita informação. Olha só, essa imagem que a gente tá vendo é ao vivo da Avenida Darcy Vargas, ali próximo da Djalma Batista. Você tá acompanhando imagens ao vivo da nossa equipe que tá lá, né? Constantino... Ah, é Constantino Nery essa? É porque... Ah, tá. Constantino Nery com Darcy Vargas, né? É verdade. Não, ali é a Djalma, minha diretora. Ali é a Djalma, ele tá na esquina da Darcy Vargas com a Djalma Batista. Ele tá de costa pro shopping ali. Mas já já a gente vai trazer detalhes, detalhes pra você nesta quinta-feira do trânsito. Muitas informações em primeira mão, prestação de serviço. E vem pra mim, vem pra mim, meu querido Marquinho. Muito bom dia pra minha equipe aqui do 6 Horas Notícias. Porque hoje a gente vai trazer os seguintes destaques. Meia tonelada de drogas foram encontradas, foram encontradas em uma área de mata no município de Japurá. Durante uma operação policial. E segundo a polícia, o entorpecente estava em uma área de difícil acesso. E possivelmente foi deixada no local por transportadores contratados pelos traficantes. E a polícia civil prendeu em flagrante o motorista de aplicativo por roubo e tentativa de estupro a uma passageira. Que absurdo, hein? E mais, vamos trazer aqui detalhes do aumento das queimadas aqui no estado do Amazonas. Tudo isso e muito mais pra você no 6 Horas Notícias. Vem que hoje eu tô que tô. Eu tô que nem as queimadas. Eu tô quente hoje. Eu tô com... Vem comigo. Vem comigo porque hoje o programa vem diferente. Vem com muita informação pra você de prestação de serviço. Toma um café comigo. Participa comigo. Manda sua mensagem pro 99327-6649. 99327-6649. Quero sua participação. Manda foto. Tá tomando café? Manda foto. Tá chegando do trabalho? Manda foto. Manda mensagem. Diz aí. Faz a sua denúncia. Dá a sua sugestão do programa hoje. Faz seu comentário. Tanto no Facebook quanto no nosso WhatsApp. Tá bom? No WhatsApp é o 99327-6649. E o Facebook é só você digitar lá TV em Tempo online. Tá aí, ó. Tá aí o nosso Facebook aí pra você mandar a sua mensagem. compartilhar também o nosso programa que está sendo transmitido ao vivo. Tá certo? Tá combinado? Então vem comigo nessa quinta-feira e falando em ao vivo, vamos falar com a Bárbara Mitoso. Olha só sorrisão bacana, hein? Ô sorriso bacana, hein, Bárbara? Acordou também com o pé direito. Como é que tá aí a situação do trânsito? Quais são as informações, as primeiras informações do dia do trânsito? Notícias. Olha, a gente tá aqui na Avenida da Civargas, Márcio. Vou pedir pro Carlinhos mostrar pra você onde foi feita aí a obra de recapiamento, né? Requalificação viária. Mostra aí, Carlinhos, como é que tá a pista novinha, viu? Tem, então, quem tá saindo de casa agora nesse exato momento, às 6 horas aí e 5 minutos, já vai, que quem estiver vindo aí, né, do Dom Pedro, Alvorada, que esteja aí a caminho do Coroado ou Japim, ou o contrário, né, Márcio, já vai encontrar aí essa pista novinha, bonitinha aí, pra poder ir pro trabalho, ou enfim, né, ir pro seu destino, né, Márcio? Agora, o trânsito está moderado, como você pode ver, né, tá super leve, né, pouco fluxo de veículos nesse horário. É o horário bom pra sair de casa, agora às 6 e 7 da manhã, justamente pra não pegar aquele trânsito, né, aquele trânsito mais carregado, Márcio, que começa aí por volta das 7 horas da manhã. A gente volta daqui a pouco pra falar mais de trânsito aqui no 6 Horas Notícias, viu? Me espera aí. Bárbara, obrigado pelas informações, já já a gente volta a falar com a Bárbara sobre o trânsito aqui em Manaus, de vários pontos da cidade, tá? Mas agora a gente vai falar sobre a questão das queimadas, que eu falei agora há pouco, né, porque no ano de 2019, né, esse número fechou com 30%, 30%, né, a mais referente às queimadas, em comparação ao 2018. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O repórter Luiz Rodrigues explica pra gente o motivo desse aumento aqui na tela dos 6 Horas. Segundo dados finais do Instituto de Pesquisas Espaciais, foram registrados quase 90 mil focos no bioma contra 70 mil no período anterior. Na década de 2019, é o terceiro ano com o maior número de focos de queimadas registradas, atrás de 2017 e 2015. Nos últimos dois meses do ano passado, houve um aumento de 80% em comparação a 2018. Eu volto com você, é o estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. E olha, nós vamos agora lembrar um crime ocorrido no fim do ano passado, quando o homem matou e enterrou a própria esposa no quintal da casa deles, que fica localizado no Monte das Oliveiras. Ele está foragido, mas já foi preso, estava foragido, né? Ele estava foragido, mas já foi preso e confessou que matou em um momento de raiva. Nada justifica essa ação. Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso. O crime aconteceu no dia 11 de dezembro de 2019. A autônoma Maria Yolanda Humberto Avelino, de 44 anos, foi encontrada uma semana depois, enterrada no quintal da própria casa, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte da capital. A polícia prendeu o principal suspeito de cometer o crime, Anderson Guimarães Souza, de 33 anos. Ele se entregou na delegacia especializada em homicídios e sequestros e confessou para os policiais que durante uma briga do casal, ele se descontrolou e acabou estrangulando Maria Yolanda. Ela estava lavando louça, ele deu uma gravata nela, um mata-leão, desmaiou ela, jogou ela no chão até ela desfalecer e ele perceber que ela já estava morta. Anderson confessou que o corpo de Maria Yolanda ficou na residência por mais de 24 horas, até que ele a enterrasse no quintal. Seis dias depois do crime, ele chegou a registrar um boletim de ocorrência informando o desaparecimento da esposa. Ele procurou a delegacia Adeops, fez o boletim de desaparecimento, mas isso não exime ele de ser um dos suspeitos. Isso, pelo contrário, ainda nos causou estranheza. Anderson deve responder pelo crime de feminicídio. Olha só, e a partir do próximo mês, pode trocar aí, pode trocar aí, Marquinhos. A partir do próximo mês, pode trocar. Pode trocar, porque no próximo mês a gente vai falar agora isso. Vamos falar agora das quatro unidades móveis de saúde que vão atender a população de Manaus em comunidades de difícil acesso. Elas também estão adaptadas para atender pessoas com deficiência, principalmente aquelas pessoas que moram no interior do estado, comunidades ribeirinhas, né? Quem traz os detalhes para a gente agora é a Patrícia de Paula, aqui na tela do Seis Horas. As quatro carretas que vão funcionar como unidades básicas de saúde móveis em todas as zonas de Manaus eram as antigas carretas da mulher. Elas foram readaptadas para oferecer serviços como consultas, exames, ultrassonografia, por exemplo, além de serviços odontológicos e de saúde da mulher. Mais de 18 mil pessoas devem ser atendidas todos os meses. Então serão quatro cruzando Manaus e dando a presença do poder público na assistência de saúde com motor. A empresa vencedora da licitação vai receber em torno de 600 mil reais por mês para manter as unidades móveis. A ideia é que essas unidades fiquem em comunidades, com maior dificuldade de acesso às UBSs. O prefeito explica como será feito o descarte do lixo. Vão direto para quem trata do chamado lixo hospitalar. Ele não vai ser misturado jamais no lixo comum, ameaçando a vida das pessoas. As quatro unidades básicas de saúde móvel vão ter rampas como essa aqui, exatamente para atender as pessoas com deficiências. Ou seja, das 18 mil pessoas que serão atendidas todos os meses, nesse número com certeza vai ter alguém precisando de uma rampa como essa. Por isso foi importante que na unidade fosse implantado esse sistema para que eles possam subir e descer em completa segurança. A medicação sai dessa central, que manterá o estoque das carretas. E essas carretas são uma forma simples, mais rápida, da gente poder levar saúde básica, levar prevenção, enfim, fazer com que as pessoas não fiquem doentes e que tenham todo esse atendimento necessário. Olha só, e pacientes de três municípios amazonenses serão beneficiados com novas equipes. Vanessa Ferreira, de Brasília, traz as informações aqui para a gente na tela do 6 Horas. Pacientes de três municípios amazonenses serão beneficiados com as novas equipes. No total, 210 municípios de todo o país receberão mais equipes para o tratamento em casa. O objetivo da ação, que custou cerca de 160 milhões de reais, é reduzir a demanda de internações em hospitais da rede pública e melhorar o atendimento a esses pacientes. A partir de agora, 1.157 equipes do tipo estão espalhadas por todo o país oferecendo o tratamento doméstico. Esses grupos de trabalho são formados por profissionais de várias especialidades. Vanessa Ferreira, de Brasília. É maravilhoso, era maravilhoso essa quinta-feira. Vem comigo porque eu quero a sua participação. 993-27-6649, manda sua mensagem, manda sua foto. Vamos tomar um café junto com muita informação. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta logo em seguida com mais informações de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Não saia daí porque eu volto já. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta logo em seguida. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta logo em seguida.